E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Mais um personagem de Santa Bárbara do Oeste. Hoje com a Carol, empreendedora, uma pessoa que nasceu na cidade de Santa Bárbara do Oeste, colabora muito com a cidade, principalmente com as mães empreendedoras. A gente vai falar durante a nossa entrevista sobre isso, mas Carol, muito obrigado por estar aqui. Obrigada por estar aqui com o convite, por estar aqui com vocês, muito bom. Com certeza vai ser muito importante a gente discorrer sobre esse assunto, uma que eu aprendo demais quando eu converso com as pessoas que aí se sentam, e outra que a nossa cidade, com cerca de 200 mil habitantes hoje, é uma cidade, um celeiro para tudo, Carol. A gente tem no esporte, a gente tem na música, a gente tem na política, a gente tem em todas as áreas aqui pessoas que nos orgulham. E você é uma empreendedora. Nossa, que agulhosa. Eu vi as entrevistas anteriores e falei, caramba, eu estou entre eles, meu Deus, que legal. Um deles foi meu professor, o Paulo Delan. Ah, sim. Meu professor na época da fundação. Falei, olha que honra, né, cara? E ele é sensacional, não é? Demais, ele é incrível. Adoro ainda, tenho contato com ele um pouco, acompanho ele, ele me acompanha também. É muito legal isso. Claro, e eu falo que pessoas como ele, ele me deu um presente muito grande, que nós, eu escrevi a letra do Hino da Guarda de Santa Bárbara, e ele musicou e cantou. Olha, que legal. Hoje, o Hino da Guarda é Lei, e a letra é minha, e a música é dele. Nossa, eu não sabia disso. Parabéns, que legal. Muito obrigado. E ele é uma pessoa, assim, sensacional. Como a maioria das pessoas, né, Carol? Quando eu converso com pessoas que ou são pessoas de grande expressão, de impacto na vida das pessoas, às vezes nem de tanta visibilidade, mas de impacto, a gente percebe que são pessoas simples, né? São. A gente tem que continuar a humildade, né? Eu lembro que a primeira vez que eu dei uma aula, eu falei, a primeira coisa que um aluno me perguntou foi o que a gente tem que ser pra ser alguma coisa? Eu falava, humildade. Isso eu era bem novinha ainda, nem pensava em trabalhar com empreendedor, eu falei, humildade. E isso eu realmente levei comigo. Acho que a gente tem que manter a humildade, o pé no chão, né? Não é fácil, né? Não. Porque, às vezes, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas quando a gente vai trabalhar, principalmente em equipe, ou em uma situação que nós precisamos de outras pessoas participarem, às vezes a nossa ansiedade nos faz parecer não humildes, não é? Exato. Porque, às vezes, a gente fica naquela, naquele acelerando, não sei se já aconteceu contigo, né? Da gente querer que as pessoas estejam na mesma intensidade sua. Sim. Às vezes tem muito mais capacidade que nós, mas a intensidade, às vezes, desse mundo hoje, de tanta correria, faz, às vezes, a humildade parecer menos presente. É, a gente não tem paciência de ouvir, né? De esperar o tempo do outro, né? Então, acaba, às vezes, acelerando demais, né? É verdade. Perfeito. Carol, você nasceu em Santa Barbara Deste? Sou barbarense, com muito orgulho, amo Santa Barbara, tô muito feliz com o avanço da cidade, né? Perfeito. Porque, na minha época de faculdade, eu fiz faculdade aqui na Unimap, na época que existia a Unimap ainda, e não tinha nada, assim. Eu lembro dos meus amigos, eu era a única da sala que era de Santa Barbara. O resto dos meus amigos, todo mundo morava em república. Não sei se você lembra, tinha muitas repúblicas ali. Sim, que curso você fez? Fiz engenharia de produção. Engenharia de produção. É, e aí, a gente fala assim, nossa, não tem nada aqui, cidade dormitória. A gente queria sair depois da faculdade, não tinha, era tudo fechado, né? E aí, agora, eu vejo isso, eu falo, nossa, como eu queria que eles voltassem pra cá e visse como que a cidade tá evoluída, quantas coisas tem. Às vezes, tem mais de uma coisa pra fazer no meio de final de semana, né? Tá muito bacana. E vai continuar evoluindo, porque a cidade de Santa Barbara, ela tem uma área muito grande ainda pra expandir. Tem, a área rural é muito boa, né? E, volta a falar das pessoas, você nasceu em que ano? Eu nasci em 90, esse mês eu faço 34. 34, que bênção. Que mês? Janeiro. Janeiro? Dia 31. Ah, nesse mesmo mês. Você nasceu em qual bairro? Eu nasci aqui na Vila Bética, né? Mas eu morei aqui até uns 4, 5 anos, quando meus pais construíram no São Joaquim, e a gente mudou pra lá. Nossa, acho que as lembranças do São Joaquim, da tua mente, da infância, é bem diferente do que tá hoje. Muito, muito. Hoje, eu queria que meu filho imaginasse como que era, porque era, a ponte era de madeira. Eu lembro quando teve a inauguração, teve uma festa de inauguração da ponte nova. Tinha a lagava, então a gente, às vezes, não conseguia voltar pra casa, tinha que dar a volta pelo 31 de março pra chegar até o bairro, até a minha casa. Então, assim, evoluiu muito, tá? Bem legal. O número de casas também, né? Tá bem bacana também. E a cidade, ela vai se juntando. Vai. Porque antes tinha muitos espaços vagos, né? Tinha, parecia que era tão longe, né? Ir até o lugar, agora é tão mais perto. A gente morava na Linópolis e eu nasci aqui no Parque Laria, fui pra Linópolis, e a minha avó morava no 31 de março. Então, eu me recordo, às vezes, de ir a pé, claro. A pé é louco, mas criança, a gente passava o centro todo, aí passava a Avenida Eduardo Brigadeiro Gomes, até chegar lá. Era muito, realmente, distante. Você estudou em qual escola? Eu estudei até a oitava série no SESI, quando o SESI ainda era público, né? Assim, era municipal. E aí, na sétima série, eu passei na Fundação Rome. Não sei se você lembra que a Fundação Rome tinha uma prova que alguns alunos estudavam lá. Então, eu fiz sétima, oitava série, foi lá que o Paulo foi meu professor. E depois eu fui pro Lices. Aí eu estudei, ensino médio, no Lices. Quer dizer, a vida toda em escola pública. Porque o SESI, ele era das empresas, né? E aí você tinha uma facilidade, assim, não pra entrar, porque ainda já era difícil. Era sorteio, tudo. Mas eu acho que ainda era mais fácil do que hoje. Eu acho que era. Assim, era o sonho, né, de todo mundo estudar no SESI. E eu não me lembro se tinha escola particular aqui. Não sei se você estava muito distante de mim. Na verdade, a gente já tinha objetivo aqui, não tinha. Eu acho que não tinha, não sei. Ou era muito distante da minha realidade. Então, quem estudava no SESI era o riquinho. Mas a gente não pagava nada. A gente passou por um sorteio e foi sorteado. Eu estudei lá desde o pré. E aí, quando eu fui fazer a fundação, eu lembro que a fundação só podia ser alunos de escola pública. E bem no meu ano, ficou a dúvida se o SESI era público ou não. Aí eles falaram, olha, vai liberar pros alunos, pra prestarem. Mas eles, além de concorrer com todos, vão ter que concorrer somente 8 vagas. Então, todos os alunos, eram 120 alunos do SESI, tinha que concorrer 8 vagas. E eu fui uma que passei e a gente entrou ali. Que legal. Foi análise curricular ou foi prova? Foi prova. Era uma prova que a gente tinha que fazer. E era o sonho dos professores também da aula no SESI. Era. Porque, claro, eu tenho um pouco mais de idade, tenho 41. Estou indo uma guia. Os professores daquela época, eles tinham mais facilidade, talvez, não só pelo incentivo que eles tinham, mas também pelas salas. Sim. Sempre falo que ser professor, quem já foi pra uma sala de aula, sabe que o material humano é muito importante pra que a gente possa entregar o nosso melhor também. Mas a Fundação Home, até hoje, é referência. Embora mudou um pouquinho a filosofia, né? E o LIS também era uma escola muito boa, né? Era. Eu, assim, o LIS pra mim foi um... Eu acho que o SESI, ele, apesar dele ser ainda... Era público, né? Era municipal. Ele blindava um pouco a gente da realidade. Então, foi um choque de realidade eu ir pro LIS, sabe? Eu senti... Eu e meus amigos que chegamos do SESI para o LIS, a gente sentiu um choque de realidade. Aí que eu vi que o mundo era de verdade. E você foi estudar à noite no LIS? Eu estudei de manhã, não, estudei à tarde, depois eu fui pra noite, porque eu comecei a trabalhar com 16. Aí meu primeiro trabalho foi no INSS. Eu era estagiária no INSS. E era por programa ou diretamente no INSS? É, tinha um programa que chamava CIE, que é o Tendeziche. E aí eu fiz uma entrevista, a pessoa me chamou, a Andréia, que era diretora lá do INSS, e eu comecei a trabalhar lá, na parte da aposentadoria. Então eu ficava pegando os processos, carimbando, aprendi muito lá. Que legal, uma baita experiência. Nossa, demais. Você tem quantos irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã? Mais velha ou mais nova? Seis anos mais nova. Mais nova? Mais nova. E seus pais, seu pai trabalhava com o que? Meu pai é mais calúrgico. Trabalhou onde? Meu pai, ele trabalhou muito tempo na home. Já é aposentado, mas agora ele trabalha numa indústria ali no distrito. Mas a carreira dele é crescer na home. Ele é um excelente profissional. Torneio? Não, ele é CNC, operador de CNC. Ah, sim. Tem várias máquinas CNC. Tem, ele... que ensina os molecados, sabe? Ele é muito bom nisso. Que legal. Eu deixei uma roupa pronta pra... Que bênção. É, porque senão tu comprar não dava. E Carol, os seus pais eram bastante religiosos? Muito. Meus pais me ensinaram, né? Eles me guiaram pra minha religião hoje, que eu sou católica, né? Até hoje, frequento tudo, e eles sempre me ensinaram isso. Meu pai é muito bom de contar as histórias da Bíblia, sabe? Que legal. Você fala um santo, ele conta a história do santo. Se você vai pesquisar, é verdade. Que legal. É. E você se casou em que ano? Eu casei em 2015. 2015. Meu marido não é daqui. Não é daqui? Não, era de Rio, claro. Você encontrou como ele? Na empresa. Ah. A gente trabalhou na mesma empresa, em Hortolândia, na Magnete Marelli, e a gente se conheceu lá. E você trabalhou uma época como engenheira? Trabalhei. Trabalhei. Eu fiz engenharia na Unimap, eu era bolsista lá. Aí eu trabalhava lá na Unimap. Fiquei trabalhando lá um tempo. Aí surgiu a época de estágio. Engenharia, estágio pra engenharia é muito bom, aqui na região, né? Tem bastante. Porque é um polo, né? Industrial. E aí eu consegui nessa, nessa do Sistema Automotivos, que é a Magnete Marelli, e fui pra lá. Aí eu fiquei lá trabalhando como estagiária, depois analista, e fui indo, fui crescendo lá dentro. Aí eu tava noiva, quando eu comecei a fazer o mestrado. Na Unimap também. Aí eu falei, bom, eu amo ensinar, sempre gostei. Inclusive, na empresa, eu dava aula pra crianças lá dentro, jovens. Que legal, tinha projeto social? Tinha projeto social, que eles pegavam os jovens dali da cidade mesmo, em Hirtolândia, uma formare. E aí os próprios funcionários davam aula. Então quem era de logística, dava aula de logística pros adolescentes. Eu dava aula, claro, né? De organização de empresa, lógico, né? E aí ali eu já gostava de ensinar. Comecei a fazer o mestrado, aí eu falei pro Fábio, que eu via meu marido, eu falava, olha, eu acho que eu vou seguir a área acadêmica mesmo. Aí eu pedi a conta na empresa e segui. Fiz mestrado, doutorado e fui dar aula. Que legal. O doutorado você fez aonde? Também na Unimap. Consegui bolsa na Unimap. Eu era bolsista integral, então eu recebia pra fazer o doutorado. Então eu tinha que ter dedicação exclusiva ali. E tanto a dissertação quanto a tese foram em qual sentido? Qual foi o tema? A minha dissertação foi voltada pra parte de melhoria contínua ali, né? A questão de melhoria dos processos, de fabricação. Porque eu fiz muito voltado pra própria empresa que eu trabalhava. Agora, a tese, como precisava ser algo inovador, eu fui seguir pra área de economia circular. Sabe o que é economia circular? Nós, hoje, nós vivemos uma economia linear. A economia linear, ela é nós extraímos matéria-prima, transformamos em algum produto, utilizamos, aí a gente às vezes pode até reciclar, né? Reutilizar, mas depois a gente descarta, né? A proposta da economia circular é a gente não extrair matéria-prima e reutilizar de alguma maneira que os materiais eles não sejam descartados. Então reduzir, aumentar o ciclo de vida de um produto. Então hoje a gente vê o Uber, o carro sendo usado, aluguel de salas, né? Então pra não ficar o tempo parado ali. E também tem a parte de matéria-prima também. Então tem muitos processos que ajudam pra que o produto não tenha tanto descarte, assim, tanta despesa ali dentro dele, né? Que legal! E você conseguiu apresentar em congressos? Sim, eu tenho artigos publicados em revistas internacionais, tenho congressos apresentados, foi tudo com glamour, assim. Que legal! Tudo com glamour, muito bacana. Que legal! Quando você vai pro estrito senso, se você já tem, né, esse desejo de dar aula, aflora ainda mais, né? Sim. Porque o estudar, quando você consegue se dedicar e transformar o complexo no simples, Sim. É que demonstra que você é no caminho certo. Exatamente! Eu lembro que minha orientadora de dissertação, ela falava assim, que se você der pra um leigo ler a sua dissertação e ele entender é que você escreveu bem. porque uma pessoa entender que ela já sabe do assunto, ela vai entender o que você tá querendo dizer. Mas um leigo, ele tem que ler e falar assim, ah, entendi o que você tá querendo falar pra mim, né? Então ali eu já aprendi como que era ensinar as pessoas, né? E daí que surgiu a vontade de querer só ensinar. Que legal! E você acabou, dentro desse processo todo de mestrado, doutorado, publicando posteriormente? Publiquei. Um livro? Como livro, não? Como livro, sim. Eu publiquei minha dissertação em livro, né? Como chama? Processos Especiais da Indústria Automotiva. Eu publiquei livro e a tese nós decidimos optar por artigos. Na área acadêmica, é muito melhor você publicar artigos, porque eles vão pra revistas onde outros pesquisadores vão encontrar. Então tem níveis de publicação, né? Então eu publiquei em revistas, a gente publicou, estamos em andamento em algumas outras testes que levam anos, né? Eu terminei meu doutorado em 2020, no meio da pandemia. Eu tive que fazer apresentação online, foi novidade, não existia isso. E aí foi a minha primeira tese defendida ali online. E aí nós optamos por fazer vários artigos da tese, e esse mês eu recebi que o primeiro foi publicado, foi aprovado. Olha como o tempo demorou, né? Três anos. Sempre que a gente fala em mestrado e doutorado, o pessoal tem aquela ideia, até mesmo nas bancas, né? Que esmagam e tal. Tem gente que nos assiste e às vezes fica pensando, né? Mestrado e doutorado. Qual a importância de fazer mestrado ou doutorado, ou os dois, na sua concepção? Porque de repente, você até depois vai trabalhar em outra área, mas todo conhecimento talvez seja um conhecimento circular. É. É que na verdade, assim, que nem hoje, nossa, mas você não faz nada da economia circular. O que você aprendeu ali, a bagagem que você tem ali, ninguém tira, sabe? E hoje, eu sempre procurei o que eu faço com as minhas alunas, hoje eu trabalho com mulheres empreendedoras, é trazer pra elas esse conceito que pra elas é muito distante, né? Eu sei que até pra indústria hoje é muito distante. Quando nós vamos, eu estudei, o que eu criei, o que eu fiz ali da parte da economia circular? Eu estudei as pessoas. Então, eu criei um modelo onde nós conseguimos entender quais eram as habilidades que as pessoas tinham que ter pra elas implementarem na empresa a economia circular. ali, até que fui fazer curso, fiz formação em coach, tudo por conta dessa minha tese. Porque aí eu vi o quanto que as pessoas dentro de empresas e até empreendedoras não sabem essas coisas, né? A gente abre uma empresa, abre um negócio, a gente começa a empreender e não sabe fazer nada, né? A gente vai abrindo, vai com os olhos, né? Cego em tiroteio mesmo. Exatamente. Então, eu vi isso, sabe? Que não importa que é a economia circular, mas as habilidades das pessoas precisam ser muito desenvolvidas ainda. Foi aí que despertou o meu interesse em ajudar essas mulheres, né? Porque elas abrem, elas têm uma habilidade talentosíssima com o trabalho delas, mas elas não sabem fazer a gestão do negócio, elas não têm essas habilidades desenvolvidas. E foi isso que a tese me proporcionou. Legal. Então, você recomenda que as pessoas que queiram fazer mestrado, doutorado, façam? Ah, eu recomendo. Porque, assim, a questão, às vezes, não é do ganho imediato. Sim, não, não é. Eu sempre digo que a vida, a experiência que nós temos, de repente, lendo, escrevendo, refletindo, com bons mestres que nos oriente, às vezes, vale mais do que a formação. O caminho foi muito importante. É, eu acho que não é o título, sabe? Não é o título. Tanto que eu nem falo, ah, que sou doutora, porque a gente está conversando, não é o título. Poderia colocar aí a doutora. É, poderia colocar a doutora, mas eu não acho que é o título, é o processo, sabe? O quanto que eu evoluí, as pessoas que eu convivi, o que eu li, o que eu aprendi, nunca ninguém vai tirar isso de mim. Foi uma experiência incrível. Foram seis anos, quatro de doutorado e dois de mestrado. Eu viajei, eu conheci, fui em congressos, apresentar, né? Então, assim, eu me envolvi muito. Se você tem essa oportunidade, nossa, vale muito a pena. Eu acho que é uma coisa pra você. É uma realização pessoal, sabe? E se você puder pegar essa realização pessoal e transformar em profissional, como eu consigo, é melhor ainda, né? Perfeito. E aí, quando você começou a evoluir e que houve essa cisão de dar aula, você foi dar aula onde? Então, aí eu... Teve convites pra dar aula? Teve, tive convite pra dar aula. Porque ali, quando você está na área acadêmica, você começa a conhecer vários professores, coordenadores e tudo mais. Então, eu dei aula na Einstein, Limeira. Legal. Dei aula na pós da Anhanguera, aqui de Santa Bárbara. Amei dar aula ali. Foi muito bom. Só que foi bem na época da... Começou a pandemia. Então, eu tive que dar aula presencial, depois tive que dar aula online. E ali, na época que eu comecei a dar aula, na graduação, dei aula na Unimap, inclusive, também, na pós da Unimap, na graduação, algumas disciplinas também. E aí, na... Quando eu estava dando aula na graduação, eu via os alunos, que eles já estavam na indústria, porque os alunos, eles já entram, né? Conseguem estágio, já começam a entrar. E eu ensinava tudo, e eu falava assim, nossa, mas eles... Eles já estão meio que... Que a cabeça já é formada pela empresa, sabe? Aquilo ali não dava muita motivação. E aí, eu continuei seguindo tudo, e comecei a postar conteúdo na internet. Até que uma pessoa pegou e falou assim, olha Carol, eu acho que você pode me ajudar. Eu tenho uma empresa, e eu acho que você poderia me ajudar. Eu falei, opa! E era mulher. E como eu tinha feito formação em coach, além de eu ajudar com a parte de gestão, porque eu falei, vamos começar a transformar isso em uma linguagem mais fácil para ela. porque ela, uma mulher que nunca trabalhou, nunca estudou nada disso, eu comecei a transformar isso em uma abordagem mais feminina. Então, eu dou muito exemplo de maternidade, sabe? Eu vou falar sobre alguma coisa do negócio, eu falo, olha, é que nem você fala com o seu filho, né? De relacionamento. Olha, sabe quando o marido faz isso? Então, o seu cliente é igual. Então, ela começa a associar as coisas ali na abordagem, que ela começa a entender como que funciona o negócio realmente. Então, eu comecei a fazer isso. Aí, eu peguei e falei assim, bom, acho que eu achei o meu caminho. Só que elas tinham também, a maioria das minhas alunas, os meus clientes, elas têm um problema que não é só a parte de técnica, é a parte de mentalidade, né? Porque sobrecarga, tem que conciliar, algumas conciliam CLT com o empreender, algumas conciliam a casa, a maternidade, que trabalha, cuida 100% do filho e o empreender. Então, tem aquela mentalidade, aquela sobrecarga. Então, eu comecei a usar a formação em coach para trabalhar com elas também. E eu vi que estava dando certo e segui nisso. Falei, não, agora eu não vou mais dar aula em faculdade, vou ficar com essas mulheres empreendedoras que eu encontrei a transformação nelas. Legal. Hoje tem presencial e pelas redes? Ou só... Hoje eu estou 90% online, né? Eu atendo meninas até fora do Brasil. Então, assim, para mim, o foco principal é online. Algumas que, como a gente pega mais contato, pode ser presencial, eu tenho o meu escritório aqui no centro. Então, às vezes, a gente se encontra presencialmente. Mas o foco principal é online. Então, eu tenho aulas, mentorias, consultorias, tudo para elas online. Cursos digitais, tudo online para elas. E como surgiu o nome? Star Conectada. Star de Estrela. Sem o I, né? É, Star de Estrela. Foi, eu fui perguntando para elas, eu falei, nossa, o que a gente, como poderia ser o nome e tal? E as primeiras alunas, quando eu abri a Star Conectada, eram os primeiros oito alunas, elas entraram. Falei, gente, que nome a gente pode colocar? E eu tinha feito um evento que chamava Conexão Empreendedora. Falei, ah, vamos chamar Conexão Empreendedora? Fui pesquisar no INPE, não dava para ter esse nome, que já existia. Aí, eu peguei e falei, nossa, mas a gente se conecta, tudo, comecei a procurar a palavra, eu achei a estrela, legal, coloquei e joguei esse nome Star Conectada, elas adoraram, e ficou, e assim, hoje em dia as pessoas me falam, ah, é o canal da Star Conectada, ah, é Star Conectada, então assim, pegou esse nome. Ficou legal. E eu tenho certeza que nessa caminhada que você está tendo, a satisfação, ela é muito grande, de você perceber o quanto as pessoas evoluem, quando destrava, quando tem, às vezes, um gatilho que você consegue trabalhar e a pessoa passa a acreditar nela. E você está trabalhando com mães, que às vezes já tem, as dificuldades das cargas emocionais da mentalidade, e às vezes, da crença de que elas não podem, por conta de ter filhos. Exato. Eu tenho algumas assim, e assim, eu atendo mulheres que não têm formação, como eu atendo mulheres que têm mestrado, têm fisioterapeuta, psicóloga, então assim, são de vários níveis, e elas vêm com a mesma dor, que é a incapacidade, ah, eu não consigo, hoje em dia, elas querem divulgar na rede social, porque elas estão entendendo o potencial da rede social, mas elas têm vergonha, têm timidez, ah, eu não sei nem fazer, não sei nem o que falar, o que vão me julgar, né? A gente trabalha muito isso, e é transformador, assim, você vê, e o que eu mais assim, ah, dá resultado financeiro? Dá. Eu sei que eu tenho aluno necessário do zero para ganhar 20 mil, mas para mim não é isso. A maior transformação, você vê ela falando, nossa, Carol, meu casamento é outro, meu filho tem orgulho do meu trabalho, nossa, minha cliente me elogiou, né? Então, assim, para mim, essas são as melhores provas de que eu estou no caminho certo, saber que eu estou contribuindo com essas mulheres. Perfeito. A gente, quando começa a ajudar as pessoas, a gente acaba tendo aquela empatia da evolução delas e acompanhar. A rede social, ser hoje um influenciador digital, também mexe com o ego. Sim. E, às vezes, até mesmo pode gerar algumas doenças, porque a saúde mental hoje, quando você é público, tem muitos haters, eu não sei se você já enfrentou isso, se você já teve essa dificuldade. Na época que eu falava de economia circular, eu enfrentei alguns, sim, né? Que até eu falei, ah, não, não sirvo para isso, não quero falar de economia circular aqui, não, porque vem alguns falando muito de ambientalista, tal, ah, não, não estou afim de bater boca, não gosto, eu detesto bater boca, não gosto de debate, sabe? Então, sou bem mais na minha nessa parte, então, não gostei. É, você está em uma área onde as pessoas te procuram, ficam se quiserem e com certeza é uma troca muito saudável. E sim. Estar hoje na internet e o seu Instagram eu acho que é aberto, não é? É aberto. É como que é estar mesmo lá no Instagram? É carolinegenaro__ carolinegenaro__ Isso. Quando você tem qualquer tipo de trabalho que você acaba gerando a questão da mentalidade, querendo mudar a mentalidade, vem sempre, até mesmo hoje, nós temos a questão das feministas, daquelas que pensam de forma diferenciada. E eu não sei como que você lida com isso porque é uma realidade que atinge aquelas que você está orientando. O que você pensa hoje do feminismo? Então, eu trabalho muito a feminilidade, que eu falo que chega a ser o oposto do feminismo. Então, hoje eu vejo muitas mentoras de mulheres falando que a mulher tem que se empoderar, que a mulher tem que colocar dedicação exclusiva para o trabalho, sabe? E eu sou o oposto disso. Para mim, primeiro lugar é Deus, depois minha família. Então, eu tenho para mim o meu propósito maior é minha família, meu marido, meu filho. Então, depois vem o trabalho. Então, eu falar isso para elas demorou um tempo para eu conseguir falar isso para elas. Porque eu falava, nossa, será que se eu falar eu vou receber o hater, né? Aquele medo de falar. Só que aí eu comecei a ver que para mim eu tinha resultados. Para mim, eu colocar nessa sequência e eu conversando com elas individualmente, eu vi que elas também estavam valendo isso. E comecei a falar mais, sabe? da feminilidade, do cuidar da casa, do equilibrar a rotina, Um dos meus cursos mais vendidos chama Dominando a Rotina. Então, ele, é um curso rápido que a mulher aprende o quê? A equilibrar. Ela é mãe, ela é esposa e ela é empreendedora e ela tem que equilibrar isso. Ela não tem que deixar, né? Então, eu sou o oposto daquilo que fala que a gente tem que deixar a família e que depois a gente recupera. Eu não acho que dá para recuperar, né? Não dá para recuperar o filho que pede para assistir um filme. Ah, mas eu não assisti um filme, agora não dá. Aí você vai dar para trabalhar e no outro dia você fala, agora eu vou assistir um filme. Mas não é a mesma coisa que você assistiu ontem, entendeu? Então, eu prezo por isso. Para mim, o empreender é para isso, é para eu ter esse tempo com o meu filho, é para eu poder cuidar da minha casa, sabe? Então, hoje, eu sou contra o feminismo, acho que foi a coisa mais burra que criaram hoje em dia para a mulher, sabe? A mulher, ela tem que viver a feminilidade porque é o natural dela. Ela foi criada, sim, por Deus. Então, eu prezo isso e falo isso para as minhas alunas. Vamos viver a feminilidade, vamos resgatar a feminilidade porque eu acho que muitas perderam a feminilidade nos últimos anos, porque colocou que a mulher tinha que trabalhar, tinha que sobrecarregar, tinha que estar na indústria, trabalhando. Eu fico muito triste quando eu vejo mulheres que, às vezes, não conseguem levar o filho no médico porque estão trabalhando, outros que levam. Perfeito. E, Carol, você sempre viveu em ambientes que, se não me engano, é mais de homens, né? Mais de homens. E, com certeza, você sofreu assédio. Sim. Porque isso é uma coisa que, infelizmente, não poderia ser normalizado, mas é comum. Sim. E não é porque é comum que é correto. das coisas que acontecem diversas vezes, a gente não pode concordar com elas. Sim. E sempre tem que buscar na criatividade. Com certeza, a mulher, ela já desde muito pequena, ela vai aprendendo com isso. Como que você lidava com essa questão toda do mundo dos homens, uma engenheira, jovem, espirituosa, bonita, e aquelas dificuldades todas? Então, eu era muito nova, né? Na época que eu fiz faculdade, eu entrei na faculdade com 18, e eu fui trabalhar na empresa com 20. Então, era muito nova. Mas, o que que acontece? Na minha faculdade, eram 30 homens e 5 mulheres. Era bem assim, a discrepância era bem grande. Mas, ali, eu ainda não conseguia perceber que tinha algo diferente. Às vezes, os professores faziam uns comentarinhos, aí eu comecei a perceber que existia alguma coisa, do tipo, ah, vocês não vão entender, porque eu vou ter que dar exemplo de fogão pra vocês meninas. Sabe? Aquelas coisas assim. Sim, aquelas piadinhas machistas. É, só que eu me doía, mas eu acho que naquela época a gente não tinha boca pra falar, a gente não tinha que a gente tinha que se impor como hoje é, né? Quando eu fui pra indústria ali, eu senti um pouco que eu precisava me igualar a eles. Então, eu perdi um pouco a feminilidade. Eu comecei a falar com eles, eu comecei a chegar a falar de futebol, sabe? Pra eles me incluírem e não acharem que eles estavam com uma menina. Porque eu não tinha respeito nesse momento. Eu lembro que eu contratei uma estagiária, que aí depois eu já tinha aprendido, e ela foi, a gente fazia auditorias, e ela foi falar com o cara, e o cara falou, ah, não vou te responder. Aí ela voltou toda chateada, eu falei, vamos lá. Eu fui lá, já peguei o cara, comecei a falar com ele, não, 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 não sabia que a estagiária era sua. Por quê? Porque eu já me incluí como um homem ali, sabe? O difícil foi sair disso, porque aí eu perdi a feminilidade. Então, eu não sabia mais ser a Carol feminina, sabe? Foi difícil depois eu voltar a falar com mulheres. Porque era tudo muita brutalidade, muito papo, solto, sabe? Como ela fala, pra eles me respeitarem mais. Agora, de assédio, eu acho que era por isso, acho que como eles já me viam como uma amiga, não tinha tantas essas coisas. E se posicionava, né? É. Você falou a questão de família, né? Eu sempre falo, é clichê, mas dá pra gente transformar isso em algo real, que é a qualidade versus quantidade, né? Porque às vezes você está muito com teu filho, mas não tem qualidade. Exato. você fala alto, você não interage, ainda mais por conta do telefone celular. Sim. E eu tenho dois filhos, né? O Gabriel tem 22, o Dudu tem 6. E um dia desses, o lugar, ele falou assim pra mim, papai, assistiu um filme comigo? E eu nessa rotina corrida, porque tem dois trabalhos e vai aqui e acolá. E eu falei, olha, só tem hora do almoço, então pode ser. E aí eu parei minha rotina toda ali, que às vezes eu nem almoço em casa, pra assistir um filme de terror que ele queria assistir, pra conversar. E fazendo isso, como eu faço quando o Dudu muitas vezes sentar no chão e brincar de jogo com ele, uma coisa e outra. E ele até, ele percebe que eu gravo, às vezes ele fala, papai, você não vai filmar? Porque ele gosta de ver. E aí eu acho que é você dar a qualidade de sentir esse amor, essa troca e de ensinar, porque eles têm essa referência. Tem, tem. O Gai, inclusive, tem a mesma profissão que eu, meu filho mais velho, né? E o Dudu, ele tem essa necessidade da qualidade. E como fazer pra que você não se sinta mal quando a qualidade ela existe, mas a quantidade é bem pequena. Então, eu falo que a gente, isso eu ensino no meu curso do Miro na Rotina, eu vou contar aqui que é bem legal. Você pode pegar um, definir qual o seu objetivo, né? E é uma pergunta até pesada. Eu li num livro que é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele fala assim, o primeiro hábito, ele fala assim, o que você quer que esteja escrito quando você falecer? Sabe? O que você quer que aquela pessoa fale de você quando você falecer? E faz isso refletir, porque eu fico pensando assim, o que eu quero que o meu filho fale? Eu quero que ele fale, ai, minha mãe me deu muitos banhos, minha mãe que fazia minha comida, ou pra mim, e pode ser, né? Pode ser pra uma pessoa que isso é importante. Ou não, minha mãe era aquela que ela sentava e jogava jogo comigo até tarde, né? Então, escolha uma coisa e foque nessa coisa, sabe? Pode ser que você não consiga dar banho no seu filho, precisa outra pessoa fazer, pode ser que você não consiga fazer comida, você precisa comprar, porque você não tem tempo, mas aquele objetivo que você colocou, que você quer que seu filho lembre de você, foque nele, né? Ah, eu quero que meu filho lembre que fui eu que ensinei pra ele a importância de praticar esportes. Então, um pouco que eu tenho de tempo com meu filho, eu vou praticar esportes com ele, eu vou mostrar pra ele que eu pratico esporte, né? Então, assim, e isso de todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente se cobra tanto, às vezes por ser a esposa, ah, eu não sou a esposa que sento pra jantar junto, eu não sou a esposa que consigo levantar logo cedo com ele, mas eu sou a esposa que quando ele chega, eu estou de banho tomado pra receber ele, entendeu? Então, assim, escolha qual o objetivo que você quer ser lembrada por essa pessoa e até no seu trabalho e foque somente nele, que acho que tira um pouco do seu peso de alta cobrança de não estar presente em tudo. Pô, perfeito. Isso serve pra tudo, hein? Pra tudo, pra tudo. Pra todas as áreas, né? Exato. Carol, eu creio que Deus nos deu dons, talentos, virtudes, uma parte bíblica que diz que se você granjeia os talentos, ele te dá mais. Isso. E se a gente não usar, ele tira. Ele tira. E eu venho de uma família evangélica, a gente hoje, nós estamos na Igreja Católica, Marina sempre foi católica, minha esposa, e eu aprendi muito na Igreja Católica, aprendi a gostar das histórias dos santos, que servem de inspiração. E eu tive a oportunidade em Fátima, e em Fátima está escrito não tenhais medo em diversas línguas, que é a fala da Nossa Senhora de Fátima, quando ela chegou para os três pastorinhos, imaginando que eles ficariam com medo, ela disse isso, não tenhais medo. E às vezes, Carol, você vai encontrar muitas pessoas, com certeza acontece isso contigo, mulheres que querem algo, mas que não tem dons, talentos e virtudes para aquilo. Eu até acredito que o esforço pode compensar, mas às vezes é tão fácil você perceber que a pessoa tem uma habilidade para outra coisa. tem um Rios que vira e mexe, ele aparece para mim, que é uma menina tentando chutar uma bola de futebol em uma espalhinha, ela é bem criança, ela não consegue chutar, mas ela sai dando estrelinha, daí tipo, para um pouquinho, talvez o forte dela seja ginástica, olímpica, sei lá. Exato. Então, como você faz hoje para fazer com que a pessoa consiga enxergar que talvez Deus, uma espiritualidade maior, te deu dons, talentos e virtudes, que você pode engrenhar, não tendo medo, em outra área? Então, eu não falo que é técnica, talvez exista técnica, mas eu falo a verdade, eu já sou na lata, eu falo, olha, vamos entender, e eu falo isso até com o meu filho, meu filho, ele quer aprender a jogar futebol, ele quer jogar futebol, tal, e aí, me coloca na aula, eu falei, colocamos ele, vi que não tinha futuro nenhum, que nenhum ia para a bola, tudo, e a gente começou a perceber que ele tinha muita facilidade para o judô, por exemplo, então eu falei, cheguei e eu falei, olha, foca no judô, que você aprende um esporte e depois, com o passar do tempo, você faz futebol, mas foca em uma coisa que você é bom, e eu falo isso para meus alunas também, sabe, porque às vezes, algumas estão ali, batendo na tecla, eu começo a, e eu vou indo, sabe, várias, várias vezes, eu chamo para vir para a mentoria, eu falei, vem na mentoria, semana que vem, que eu preciso conversar com você, aí a aluna vem, eu falo, olha, vamos lá, presta atenção, você está vendo que seus clientes estão falando que eles precisam disso, não estão precisando daquilo, você está vendo que você está precisando focar nisso, olha o quanto você é boa, porque o que eu vejo, que nenhuma dessas pessoas, nem meu filho, nem as minhas alunas, eles veem que eles são bons, é tão difícil a gente ver o que a gente é bom, a gente vê no outro, assim como eu também, então eu começo a mostrar para elas, que não é só eu que estou enxergando, que outras pessoas estão trazendo também, os clientes estão trazendo, elas começam a perceber, algumas vão, demora um tempo, tudo, depois volta com a Carol, olha o bem que você falou, mas é porque, eu acho que é um, como eu já estou há muito tempo ali trabalhando com isso, já vou pegando mais um jeitinho e vou falando, falar, ah, eu não concordo, eu acho que você não tem que ser com a minha, vai, e eu falo, vai, aí quando eu falo, como elas me tem como mentora, todas falam, ai meu Deus, a Carol falou, e agora, então elas já ficam com a fuguinha atrás da orelha, mas é um tempo assim, eu não falo para qualquer pessoa, eu tenho que ter uma intimidade, vou criando, então quando entra uma aluna, às vezes ela entra já, ai minha amiga falou que você já fala tudo, vamos se conhecer, deixa eu ver, não vou falar para qualquer um, mas quando eu pego intimidade, eu vou falando sim, eu pego pesado, elas falam sim para mim, tem até um lema lá na Instagram, vai doer, mas vai valer a pena. Você vive um processo de criação contínua, com certeza, porque a questão é de se atualizar, é de oferecer novos produtos, e isso gera uma ansiedade, muita, porque é natural, eu vivo isso, e eu me vejo em você, eu dei aula concursada na ETEC, dei aula na Ianguera, para o pessoal que quer fazer concurso público, eu sempre ajudei, de uma forma desorganizada, porque a gente pode conversar sobre isso, que eu poderia também explorar mais essa área, e o processo de criação, ele é um tanto quanto complexo, porque às vezes vem naqueles momentos que você está programado para descansar, como que você faz hoje, até porque elas acabam virando suas amigas, e você precisa fazer elas entenderem também, que não está disponível 24 horas. Tem uma das aulas mais famosas da Estar Conectada, é como impor limites nos seus clientes, então, elas são minhas amigas, muitas delas, amigas mesmo, a gente cria um laço ali, e elas ficam amigas entre elas também, mas eu coloco limites em horário, assim como eu ensino elas para mim, então elas sabem que assim, a Carol não respondeu, ela vai responder só no outro dia, 9 horas da manhã, então eu coloquei isso, eu falo o seguinte, para todo mundo, quando a gente trabalha em casa, eu trabalho muito tempo dentro de casa, eu já tenho escritório, mas antes eu não tinha, então as pessoas acham que você está à toa, porque você está trabalhando dentro da mesa da sua cozinha, então é meio difícil, as pessoas falam assim, mas minha cliente vai vir, ela vai vir buscar o bolo que encomendou de mim, às 9 da noite, mas às 9 da noite, você está de pijama? Como você vai fazer? Então, aí eu falo assim para elas, no shopping, você vai no shopping, você sabe que o shopping fecha às 10, você não vai às 10 e meia lá, você vai correr para chegar até às 10, então eu comecei a falar para elas, enquanto você não se impor, não falar, olha, eu não atendo, não responder, às vezes elas falam assim, Carol, a cliente mandou mensagem às 11 horas da noite, querendo saber o preço, eu não posso só mandar o preço? Eu falo assim, então, ela vai entender o que? A partir do momento que você respondeu às 11 da noite, você vai responder qualquer dia às 11 horas da noite, então eu coloco esses alimentos e é uma prática que vai virando natural, não respondo de final de semana, e assim, no começo, nossa, não vai responder, agora elas já mandam assim às vezes, Carol, eu estou mandando, eu sei que hoje é sábado, não precisa responder, mas eu estou mandando porque é meu horário de folga, mas eu espero até segunda, para não esquecer, e eu não respondo, aí chega na segunda-feira eu respondo com calma, sabe, e separar também, o que é conversa de uma amiga, o que é conversa de um negócio, mas é muito difícil, porque nós somos a mesma pessoa, então é melhor não responder, e dentro de casa, consegue influenciar o marido, pai, mãe, irmã, a sua irmã faz o que? A minha irmã é empreendedora também, a minha irmã é taróloga, ela já está, a minha irmã também fez engenharia, mas ela, na engenharia ali, ela já começou a seguir com taróloga lá, e está há muito tempo também, mora também aqui? Mora aqui em Santa Bárbara, e também está fazendo sucesso, bem legal aqui o trabalho dela, muitas mulheres, ela só atende mulheres também, e ela está atendendo muitas mulheres, influenciando as mulheres para o auto amor, sabe, para se olhar para elas, então ela faz esse trabalho bem bacana, mas a minha família, o resto ninguém empreende. Mas eu acredito que, embora não empreenda, quando conversam contigo, acabam tendo insights. Não, com certeza, minha mãe vai ter alguma, vai acontecer alguma coisa lá na empresa, aí eu já falo, então é assim que faz, meu pai compartilha muita coisa. Sua mãe também trabalha ali? Minha mãe trabalha, minha mãe trabalha na Burlesque, sabe, aqui no centro, a loja de roupas, ela trabalha ali, com a costura dali. Então, é uma família jovem, todo mundo trabalha ainda? Não, minha família é muito jovem, muito jovem, meu pai acabou de fazer 60. Nossa, que benção, que Deus do céu. Minha mãe tem 53. Como que seu pai chama? É Francisco. E sua mãe? Edna. Com certeza, dentro dessa criação, criação de amor e de valores, né Carol? Tem alguma história que você lembra, assim, da tua casa, que você talvez até sirva para ilustrar? Vou dar um exemplo, meu pai nunca falou, te amo, essas questões todas, mas uma família muito amorosa. E meu pai, quando era de domingo, ele era tipo um pastor na igreja, a congregação fala com o operador de jovens, e eu me lembro dele ir buscando o pão e a mortadela, e fritando a mortadela, dando um banho na gente, e fazendo aquela, a família era simples, não tinha tantos recursos, mas o amor, esse cuidado, e até hoje, eu tenho que espelhar isso para o Dudu, em todas as relações, o que ficou fixado na tua casa? Ixi, essa hora eu choro, eu só chorou. Nossa, tem muita coisa, meus pais foram muito presentes, eu e minha irmã, a gente teve uma infância bem bacana, não só com meus pais, com meus tios também, minhas tias, primas, eu tive muita prima, mas assim, eu lembro assim, meu pai, meu pai é um brincalhão, meu pai era aquela casa, meu pai é o Francisco, é o tio Chico, famoso tio Chico, então as primas adoravam ir na minha casa, para brincar com meu pai, ele brincava muito. Minha mãe sempre cuidadosa, então, ela fazia bolo prestígio, no dia do meu aniversário, aniversário de todo mundo, então, e, a pessoa que é aniversaria, te ganha a melhor parte do bolo, entendeu? Minha mãe costurei, então, ela fazia minhas roupas de Barbie, eu sempre tinha vestido de noiva, vestido de festa, das Barbies, nossa, tem tanta história, meus pais, eles foram muito presentes, assim, eles tornaram a nossa infância, muito memorável, né, o Gui, meu filho, ele fica perguntando, mas o que é, como que era? Eu vou contando isso, é verdade que eu vou fazer isso, é verdade, meu pai, ele apagava a luz, da minha casa inteira, ele desligava a força, e ele saia correndo atrás de mim, na minha irmã, e a gente destruía a casa, colocava colchão de armadilha, tudo, uma vez ele colocou a camiseta branca, a gente achava ele, porque senão a gente não achava ele, ele subia a escada, assim, a gente gritava, a minha mãe falou, gente, o Guizinho vai achar que está acontecendo alguma coisa, que não, e era brincadeira só de se esconder. E sua mãe não ia lá falar, alguém vai se machucar, para com isso? Não, minha mãe, ela deixava assim, ela é a mais séria, ela que mais colocava limite, meu pai até hoje, brincadeira, meu pai não dá para deixar o Gui sozinho com meu pai, É bom, mas a gente também não tem mais obrigação. Exato, mas a minha mãe, ela colocava mais rédea ali, tudo, ela falava, colocaram limite, chega, parou, mas ela deixava, ela sabia que... Carol, que legal, nós estamos já conversando há 40 minutos, foi um prazer conversar contigo, a gente se conhece ali da igreja, mas nunca tínhamos conversado, que Deus abençoe, continue, esse espírito de ajuda ao próximo, nós precisamos cada vez mais fortalecer isso nas pessoas, aprender também, a entender, quando não tiver gratidão, do outro lado, que é uma coisa que eu acho que machuca bastante, daria para a gente conversar sobre tantos assuntos, mas, parabéns pela pessoa, pela barbarensa que é, pelo trabalho que presta, como personagem da nossa terra. Deixa um recado para o nosso povo. Bom, eu queria dizer para vocês que, obrigada, ele é o primeiro, agradecer por estar aqui, por falar um pouco da minha história, mas dizer para vocês seguirem seus sonhos, para você olhar para as pessoas, eu acho que a empatia, que a gente falou aqui, é importante olhar para as pessoas, ver o que elas estão precisando, e dar a nossa habilidade, como você falou, Deus nos deu as nossas habilidades, para nós usarmos, as nossas virtudes, né, então, veja se você está usando as suas virtudes, se você está usando o seu conhecimento, aquilo que você é bom, porque eu fiz uma vez um curso, dá tempo em dar, e a gente tem que usar nossas forças, é bem legal esse, e eu descobri quais eram as minhas forças, uma das minhas maiores forças é a criatividade, então, se a gente, em vez de ficar tentando uma nova habilidade, a gente for focar mais na força que a gente já tem, naquilo que a gente já tem de facilidade, a gente vai muito longe, né, porque a gente leva a gente para lugares maiores, e mais pessoas também, né, a gente leva outras pessoas também, assim como eu estou levando, e como você também está levando, então, use suas forças, use o que você tem de melhor, para ajudar outras pessoas, e para você crescer também. Perfeito, essa foi a Carol, no personagem de Santa Bárbara do Esco, curta, compartilhe, comente, para criar maior engajamento, o algoritmo entrega mais, muito obrigada Carol. Obrigada Eliel, obrigada. Até a próxima, valeu galera, tchau. Tchau. Tchau.